Hoje temos 6 bandas grinhas pra você prestar atenção a esse quadro maravilhoso que vocês tanto gostam. King Princess é o nome artístico de Michael Strauss, artista queer de 19 anos do Brooklyn. A carreira dela é bem recente e ela acabou assinando agora com a The League Records, que é um selo lá do nosso queridíssimo Michael Ross. E foi em fevereiro desse ano que ela lançou seu primeiro single, 1950. Logo depois o nosso queridíssimo Harry Styles retweetou a parada e simplesmente deu aquela viralizada. Poderia até ter sido sorte essa parada aí de ela acabar viralizando no primeiro single, né? Mas não foi só sorte não. Um dos exemplos mais recentes de virais no YouTube é o queridíssimo do fã Vip Hurd. Eu acho que fala assim. Tem uns nomes que é foda, desculpa gente. Eu tento fazer o meu melhor. Fã é apelido de Vip Hurd Sirti. O menino tailandês de 22 anos que faz o que ele chama de música de pôr do sol que já conseguiu milhões de views no YouTube. Ele mora na Nova Zelândia desde os 9 anos de idade. Então o inglês é a primeira língua do menino. É a língua que ele fala, que ele escreve, tudo que ele faz, né? Ele deu uma puta viralizada no YouTube e, mano, a música dele é boa, velho. Com só 21 anos e um álbum lançado, a britânica George Smith já foi artista de abertura dos shows do Drake e canta duas faixas do álbum More Life. Ela também tem outras parcerias e uma delas também é a nossa queridíssima Kelly Uts. Então clica aqui um pertinho pra você sacar o som da Kelly Uts, que eu indiquei nessa outra lista aqui dos 6 bandas gringas. Confere lá. Já ganhou diversos prêmios e até se apresentou no Breach Awards com Regan Bowman. Com influências como Adele, Amy Winehouse, Alicia Keys e Lauren Hill, Jordan faz aquele R&B que tem como principal diferencial a sua voz, que ao mesmo tempo é suave e também forte. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações aqui no canal pra você não perder nada, fechou? Ativa lá. Agora uma das artistas que vocês mais pedem aqui no canal. Provavelmente você deve ter visto alguma coisa da Billie esse ano aqui na internet, né? Porque, meu irmão, a mina tá bombando assim e não é pouco. Um dos maiores novos nomes do pop tem só 16 anos de idade e já conta com milhões de views em todas as músicas. E foi assim até o início da carreira. O primeiro single solo, Ocean Eyes, foi simplesmente lançado no SoundCloud e viralizou. E se ela já tá gigantesca agora, imagina só quando ela lançasse o álbum de estreia, que vai ser ainda esse ano. Irmão, só espera que você vai ouvir falar muito dela ainda. Confere o som dela. Daniel Caesar tem carreira aclamada desde o lançamento do seu primeiro EP em 2014. Mas foi no ano passado, com seu álbum de estreia, que a carreira dele atingiu outro nível. O R&B New Soul, do canadense, conquistou tantos críticos quanto o público. Em junho deste ano, suas três músicas mais ouvidas já somavam mais de 249 milhões de streams. A próxima banda que se chama Fur, eu não sei como é que se fala, se você souber avisa nós aí, tá? Foi uma banda britânica de indie rock, mas de acordo com eles mesmos, o gênero seria Love Songs. É, desse mesmo jeito aí que você tá vendo na tela. E sua inspiração é ninguém menos que o nosso queridíssimo Robbie Williams. Mas além do bom humor, nas descrições, o quarteto de Brighton faz um som que tem a sensação nostálgica, mas ainda assim, jovial. Não esquece que tem playlist aqui na descrição, vai lá, escuta e segue o Minuto Wind lá no Deezer, fechou? Não esquece de deixar seu like. E é isso aí, um beijo na bunda e tchau.